Glória 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 Com toda a nossa gente É uma alegria Viver a vida sem caseira E dar a boca da rainha Perfumada na manadeira Devemos os nossos paizinhos Vamos à Ponta Delgada Tomar uns copinhos de vinho E assar a vela espetada Junto aos nossos amigos Houve um momento de passar E ser as férias de alegria A nossa oliva em Porto Vão É uma alegria Estar no jardim florescente Entre a tarde a dia Com toda a nossa gente É uma alegria Viver a vida sem caseira E dar a boca da rainha Perfumada na manadeira É uma alegria Estar no jardim florescente Entre a tarde a dia Com toda a nossa gente É uma alegria Viver a vida sem caseira E dar a boca da rainha Perfumada na manadeira É uma alegria É uma alegria Estar no jardim florescente Entre a tarde a dia Com toda a nossa gente É uma alegria Viver a vida sem caseira E dar a boca da rainha Perfumada na manadeira